Existe uma grande polêmica sobre câmeras de bronzeamento. Elas são legais, são permitidas no Brasil. Antes de entrar nesse debate, eu quero te apresentar alguns dados para você refletir sobre isso, tá? Primeiro é esse aqui, tá? Um estudo publicado agora quentinho, tá? Em abril agora de 2023. A mais importante revista médica de dermatologia dos Estados Unidos sobre a relação entre bronzeamento artificial e múltiplos melanomas. Esse estudo apontou que se você já realizou mais de 10 sessões de câmeras de bronzeamento, há um risco maior de desenvolver múltiplos melanomas. O histórico de bronzeamento artificial está relacionado a essa série de lesões que o paciente pode ter, série de cânceres. O que é o melanoma, tá? É um dos cânceres mais agressivos que acometem o ser humano. O que o Bob Marley, o cantor Roberto Leal e o irmão do nosso ex-presidente, o Collor, o Pedro Collor, tiveram em comum? Todos eles foram vítimas desse câncer, do melanoma. O segundo ponto, que é onde eu abro esse vídeo, é a questão legal. A lei permite a utilização de câmeras de bronzeamento no Brasil? O Brasil, sinceramente, a meu ver, pouco importa. Se você sabe tudo isso, todos esses riscos, e você vai lá voluntariamente gastar seu suado dinheiro, o problema, literalmente, é seu. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais em conscientizar do que restringir legalmente. O que você acha disso? Comenta aqui pra mim. E aí